E a Polícia Civil de Rio Preto vai investigar as causas de um incêndio que aconteceu ontem à tarde na favela da Vila Itália. De acordo com a polícia, as vítimas não souberam dizer o que poderia ter acontecido e a suspeita é que pode ter sido um incêndio criminoso. O incêndio atingiu três barracos da favela da Vila Itália em Rio Preto, onde moram cerca de 300 famílias. Ninguém ficou ferido. Sete pessoas que estavam nas moradias só tiveram tempo de sair com alguns pertences, mas perderam móveis e eletrodomésticos. Três equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas para controlar as chamas. Os desabrigados foram levados para a casa de parentes e a Prefeitura disse que está acompanhando a situação das famílias. O laudo pericial com a causa do incêndio deve sair em 30 dias.